Bem-vindos ao DOXA e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema Indústria Cultural. Preparados? Então vamos lá! A Indústria Cultural Nos anos de 1940, Theodor Adorno e Max Hockheimer, intelectuais do que se convencionou chamar de Escola de Frankfurt, analisaram um tema até o central para as sociedades contemporâneas, a indústria cultural. Para saber mais, Escola de Frankfurt. É conhecido como Escola de Frankfurt um conjunto de pensadores alemães atuantes no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, a partir da década de 1920. Nomes como Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Hockheimer, Ebert Marcuse, Eric Fromm e Dugan Habermans atuaram em diferentes períodos com interesse em comum. Chegaram a uma teoria crítica da sociedade, numa abordagem que englobava a filosofia, a economia, a psicologia, a história e as ciências sociais. Para tanto, tomaram como ponto de partida principalmente a teoria marxista e as contribuições da psicanálise e também da sociologia weberiana. A teoria crítica buscava analisar as condições específicas da cultura de massa, que se formou a partir da primeira metade do século XX. Essa se caracterizava principalmente pelo estímulo ao consumo e a fluição de entretenimento, a fim de diminuir tensões sociais causadas pelo capitalismo. Por isso, foram de especial interesse desses pensadores os novos meios de reprodução técnica e difusão em larga escala de informações, como a fotografia, o cinema, o rádio e, é claro, a televisão. No livro Dialética do Esclarecimento, Adorno e Hockheimer, observam que os processos de industrialização atingem também a produção artística. Eles procuraram mostrar que o processo de mercantilização, de troca de mercadorias, também atinge a arte e a cultura em geral. O contexto histórico em que a obra foi escrita era de imensa transformação social, na Europa e nos Estados Unidos, causada pelo processo de industrialização, como a introdução do terrorismo e do fordismo, como já vimos em vídeos anteriores. E pela influência do desenvolvimento científico e de sua aplicação tecnológica nas indústrias. Adorno e Hockheimer observavam que a produção mercantil avançava cada vez mais sobre as expressões culturais e artísticas. A tese sobre a indústria cultural indicou, nesse sentido, de que maneira a arte e a cultura estariam sujeitas às imposições do mercado, que acabou por transformá-las em mercadorias, que são trocadas como outra mercadoria qualquer, como um carro ou um eletrodoméstico, por exemplo. O desenvolvimento da mercantilização da vida atingiu, com isso, setores da sociedade que pareciam estar imunes a esse processo. O teatro, a dança e as artes plásticas teriam, segundo essa perspectiva, sucumbido ao desenvolvimento da racionalidade econômica. Adorno percebeu também que a produção artística desse período, a exemplo do cinema e depois, podemos dizer, da televisão, teria nascido impregnada dos signos da produção e do consumo em massa. A produção cultural estaria articulada com os objetivos estruturais do capital, isto é, os objetivos da produção cultural estariam determinados, em grande medida, pela troca mercantil. Assim, qualquer expressão crítica da arte e da cultura estariam praticamente descartadas. A indústria cultural, os meios de comunicação de massa e da cultura de massa, surgiu com o advento da industrialização nas sociedades capitalistas. Mas só ganhou maior proporção quando a industrialização no século XX se tornou um processo em larga escala. As transformações no modo de vida, decorrente da introdução das máquinas na produção capitalista, no final do século XVIII, aceleraram-se nos séculos XIX e XX. O desenvolvimento de uma produção de massa leva, necessariamente, a um consumo de massa. Assim, mecanismos culturais e artísticos estruturavam-se da mesma maneira que a produção de mercadorias. Assumiram seu ritmo, sua cadência, suas formas de exploração do trabalho e de venda da mercadoria. O mesmo ocorria com as relações sociais, que sustentavam a produção em massa, como já vimos em vídeos anteriores. De uma relação social que submete o trabalhador ao ritmo da máquina e que o aliena, reifica, isto é, coisifica. Essa reificação o transforma em uma coisa, um mero produto, uma mercadoria como todas as outras. Com essa alienação, coisificação, não se dá apenas em seu trabalho. Ela acaba por alcançar todos os aspectos da sua vida. A consequência disso é a falta de uma perspectiva crítica do trabalhador, em relação à sociedade e à sua própria existência. A cultura, produzida também em série, em massa, é percebida como a manifestação de uma indústria que não desenvolve nenhuma forma de expressão intelectual livre. Mas, ao contrário, está submetida aos anseios do mercado e do lucro capitalista. Torna-se, portanto, uma mercadoria consumível e descartável como qualquer outra. Com isso, a cultura deve obedecer aos princípios mais gerais do mercado e ser produzida para fazer girar a indústria dos livros, dos filmes, das músicas, de peças de teatro, de televisão, da Netflix, de sites, de jornais e revistas. Padronizando-se para atender aquilo que essa indústria considera ser um perfil médio de expectativa dos consumidores. Uma arte crítica que leva à reflexão perde cada vez mais espaço para um entretenimento considerado lucrativo. Você já pensou nisso? Pense em uma musicista, por exemplo. Por mais brilhante que possa ser, se ela não conseguir vender a sua arte no mercado, provavelmente não conseguirá seguir no ramo. O mercado da música acaba por definir, muitas vezes, como deve ser as canções, ritmos e letras. E dita que perfis de artistas serão vindáveis e, sobretudo, aceitos pelos consumidores. Por isso, os artistas e suas músicas, muitas vezes, buscam se adaptar ao mercado. E a arte é, assim, submetida à lógica do lucro. Diversas expressões culturais atualmente passam por essa situação. Expressões culturais tradicionais de determinadas regiões, como o jongo no sudoeste e o coco, ou o cavalo marinho no nordeste, não nasceram atreladas ao mercado. Elas não eram apresentadas a um público em troca de dinheiro, e sim realizadas em encontros sociais cotidianos de celebrações. Atualmente, essas manifestações culturais estão sobre o risco de desaparecerem. Muitas vezes, a única forma de sobrevivência é se transformarem em um produto vendável, deixando de lado algumas características originais para atender às demandas do mercado. Você consegue pensar em outras expressões culturais, que atualmente têm se transformado para atender às demandas do mercado? Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre! Forte abraço e vitória sempre! Forte abraço e vitória sempre!